Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada Mãe. Galera, esse aqui é o quadro Causando no Twitter. Vamos lá, roda a vinheta! Vamos lá, galera, esse aqui é o quadro Causando no Twitter. Eu, dessa vez, não fui eu que causei com ninguém. Dessa vez eu acordei aqui, trabalhei ontem à noite, e acordei com a galera falando uma treta aí sinistra, Tretas são tretas, né, cara? O ser humano é fadado a infelizmente se envolver em tretas, e o ser humano gosta de tretas, isso que é o pior de tudo. Mas vamos lá, vamos comentar aqui essa treta, dessa vez envolvendo a streamer Gabi Catuso. Ah, Gabi Catuso. Galera, eu fui tentar entender o que tá acontecendo. Pelo que eu li, se eu tiver errado aí você escreve aqui embaixo se eu tô errado. Pelo que eu li, ela falou alguma coisa, não sei se foi numa live ou foi no Twitter, e veio um desses moleques aí da vida, esses taradões da vida, esses moleques de 12 anos taradões, e alguém sexualizou alguma piada que ela fez. Aí lá, não sei qual foi a piada. Alguém falou, sexualizou a piada dela. Ela não gostou. Ela tem o dia de não gostar, pô. Deixa a garota, ela tem o dia de não gostar. Não sei se ela não gostou, porque ela não gostou da piada, ou foi de mau gosto, pode ter sido. Ou se ela é militante de alguma causa. Mas não importa, ela não gostou. Só que aí, ela respondeu o cara. Ela respondeu o cara, falou alguma coisa, e aí tem isso aqui no Twitter. Aí eu vou ler o seguinte do Twitter que foi... Deixa eu ver, não sei o dia que foi também, cara. Acho que foi ontem, à noite. Aí ela respondeu o seguinte. Eu não vou falar todas as palavras aqui, porque ela usou uma série de palavrões. O meu conteúdo aqui procura ser family friend e tentar botar as pessoas pra pensar. E botar isso e reajustar. Porque não dá pra ter um comportamento desse, agressivo e animal desse jeito. Seja dos dois lados, né? Mas vamos lá. Olha só o que ela falou. Aí a Gabi falou. Vai ter sempre o macho pra falar, amigo. E sexualizar a mulher até quando a mulher tá fazendo uma piada, né? É por isso que o homem é lixo. Pronto. Aí, minha amiga. Aí o negócio desandou. Aí um usuário escreveu assim. Poxa, Gabi, também não precisa generalizar. Aí ela retrucou o cara. Acho que foi na mesma hora. Foi muito rápido isso. Precisa sim. Quando a gente fala esse tipo de coisa, vem os caras, aí não os legaliza. Não é todo mundo. E na primeira oportunidade fica sendo descruto com a mina. Homem que não é exceção. Na maioria. Tem que generalizar mesmo pra ver esses filhos que acordam. Então, olha só. Quando você tá tendo ser humano, não dá pra você generalizar. Tô falando só no caso dela. O idiota falou alguma coisa que é um imbecil. Porque não é que seja homem. Vai ver que nem é homem. Vai ver que o moleque tem 12 anos. Ela devia estar passando por alguma situação. Ou ela tava estressada. Ou ela tava nervosa já. Ah, sei lá. Tem uma série de fatores que o ser humano passa. Ela podia estar nervosa já com alguma situação. O maluco falou aquilo. Ativou. E ela falou. Ah, agora eu vou explodir com esse moleque. Mas quem falou isso pra ela? Provavelmente não é homem. É um moleque. Ainda não é um homem. Mas se o moleque continuar com esse pensamento. Ele realmente vai ser um homem escroto. O que existe em milhares. Então, acho que o problema foi quando alguém falou. Não precisa generalizar. Porque realmente, cara, não é todo homem que é escroto. Eu sou homem. Eu não sou escroto nesse sentido que ela quis dizer aqui. Trata as mulheres com respeito. Conheço uma... Tem vários amigos que tratam as mulheres com respeito. Cara, e existe uma série de mulheres ou fêmeas, como o pessoal gosta de botar aí, que são escrotas. Por exemplo, o caso dessas duas mulheres, a mãe e a amante dela. Amante, namorada, sei lá o que que é. Que mataram o filho. O que é coisa pior do que isso? Isso não é escroto. Isso são duas fêmeas. São duas mulheres. Então, o fato de ser escroto, de ser uma pessoa idiota, de ser um ser humano, é do ser humano. Não tem nada a ver com o cara ser homem ou ser mulher. Ou macho e fêmea. Isso não tem nada a ver. É porque ela é muito nova e ela se expressou dessa forma. Inclusive, se vocês perceberem bem, o sistema, o sistema, leva as pessoas a ficarem umas contra as outras. Por que que separaram brancos e negros? São todos iguais. Todos os homens brancos e todos os homens negros. Homens e mulheres, tá? O ser humano, ou amarelo, ou asiático, ou japonês, ou nissei, ou sensei, não importa. São todos iguais. Tem as mesmas necessidades, tem as mesmas dificuldades. E passa pelos mesmos estresses. Assim como ela devia estar passando, ela generalizou no momento de raiva. Tanto que no Twitter, depois, eu acabei de achar aqui, tava pesquisando pra fazer esse vídeo, ela pediu desculpa que ela pode ter se exaltado. Quem nunca se exaltou? Você do outro lado aí. Você. Nunca se exaltou? Nunca ficou nervosinho? À toa, de bobeira. Eu fico de vez em quando também nervosinho? Não adianta. É o ser humano, galera. É o ser humano. Então não adianta ficar nervoso com a menina, não adianta xingar a menina. Ela é ser humano igual você e ela tem o direito de ficar chateada com as coisas ou não. Voltando à divisão aqui, eu fico fugindo o tempo. Voltando à divisão. Cara, não importa. Esses movimentos só servem pra dividir o ser humano, dividir o cidadão e criar rótulos nas pessoas, pra elas brigarem entre si. Aí fica esse negócio aí. Não é o macho que é escroto. Não é a fêmea que é escroto. Não é a mulher que é escroto. Não é o homem que é escroto. A criação, o sistema, torna o ser humano do jeito que ele está se tornando. Por que tem um mando de mulher que retiando a menina? Não só estão retiando ela, ela pediu desculpa. Não é suficiente. Agora estão fazendo campanha com a Razer. Galera, vou explicar pra vocês sobre a Razer. A Razer é uma marca, é uma empresa, é uma entidade sem sentimentos. Ela não se deixa abalar por comentários. Se a Razer fechou um contrato, se fechou um contrato com a Gabi, Gabi Catuso, simplesmente é porque ela dá visualização. Ela é uma menina, além de ser bonita, ela é uma menina comunicativa. Ela é uma menina que se importa com o cenário dela. Ela é uma menina que está focando ali nos games dela e que traz audiência. Traz audiência? Ela pode trazer retorno financeiro para uma entidade que é a Razer. A Razer não se importa com o que ela fala. Porque ou você acha que a Razer contrata qualquer pessoa pra ser um dos seus parceiros de negócio, ou embaixador, não importa o que seja. Você acha que é o correto? Não, a Razer foi lá, já viu várias lives dela, já viu os vídeos. Cara, ela sabe como estão os jovens hoje em dia, a empresa sabe. Mas sabe o que a empresa quer saber? Money. Dinheiro. E a Gabi, se é, ou a Gabi, ou outros streamers, ou outras pessoas, trazem retorno, de uma certa forma, ou dão uma visibilidade para as empresas. Não adianta você fazer campanha contra a menina. Porque há dois motivos. Ela já se desculpou. Há um lápis que as pessoas ficam irritadas, ficam nervosas, e é normal. Todo mundo sabe disso. Estão fazendo um tempestade do Copa do Águia com a garota à toa. Ela foi, ela errou? Ela já viu que ela errou? Para com essa palhaçada. Dois. A Razer não vai ouvir nada. Olha, a menina já errou. Foi uma atitude ali de uma controvérsia boba. Não foi um caráter dela. Ela já viu que ela errou. Ela já viu que acabou o problema. E a Razer vai passar por isso. A Razer sabe o que a Razer quer? Dinheiro. Visibilidade. Propaganda. Então, galera, não vamos hitar a Gabi. Não vamos hitar a Razer. Vamos aprender a ser seres humanos normais. Vamos nos comportar melhor na internet. As pessoas têm direito de errar a escrever bobagem. Eu já escrevi bobagem. Todo mundo já escreveu bobagem. Outra coisa, eu não sei quantos anos ela tem. Deve ter 21, 20, 19, 22. Não sei, ela é nova. Ela tem muita coisa para aprender ainda. Talvez, lá na frente, o comportamento dela mude. Ela vai pensar três vezes antes de fazer as coisas. Quatro vezes, cinco vezes, assim vai. Então, assim, não é o homem. Não é a mulher. Não é o macho. Não é a fêmea. É o ser humano que está deteriorado, infelizmente. E brigando um com o outro a troco de nada. Estão aí brigando com a menina. Pô, deixa a menina ser feliz. Ou apoia a menina. Olha, você está irritado. Ficou irritadinho com o comportamento dela? Não vá lá na Razer, não. Se desinscreva do canal dela. Não siga mais ela. Pronto. Ela precisa ficar enchendo o saco da garota? Deixa a garota lá. Faz um bom trabalho, pô. Gente, vamos ser mais light. Galera que está aí dando hit nela. Eu já vi um meia dúzia aqui. Galera muito nova. Vamos ser mais light. Vamos jogar videogame, o que é gostoso, o que é bom. Vamos continuar comunicativos com a galera. Vamos apoiar a menina. Pô, eu pedi desculpa. Dá o like lá na desculpa dela. Eu tenho um Twitter dela pedindo desculpa. Ela falou, ah, eu vi que eu exagerei, não sei o que. Eu peço desculpa se eu exagerei. Cara, tem que apoiar essas pessoas que mudam de opinião. Ou, vem que exagerou. Nem questão de mudar de opinião. Ela viu que exagerou. Pode ser que ela pense aquilo. Pô, talvez o cara não merecesse. Talvez eu peguei pesado. Cara, tem que bater palma pra pessoas assim. O mundo tá complexo. Bom, acho que eu já falei bastante. Eu não quero mais falar aqui. Porque não adianta fazer isso com a menina. Ela não merece isso. Ela errou. Quem não erra? Então, volto a dizer. Gente, mais tranquilidade. Mais paz. E vamos ser mais companheiros uns dos outros. Porque o mundo não tá precisando de gente que fica brigando. Chega. Briga já tá demais no mundo. E na internet, então, tá demais. Mais likes, por favor, todo mundo. Beleza? Galera, um abraço. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Muitos jogos novos. É isso aí. Eu vou começar a fazer mais lives. Talvez venha uma live hoje, domingão. Agradeço muito a audiência de vocês. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. E a gente a gente vai melhorar. E a gente vai melhorar.